Um fenômeno da natureza que acontece no encontro do rio com o mar é o lugar escolhido para a competição diferente de surf que tem um cearense como destaque. Marcelo vai representar o estado mais uma vez neste fim de semana, só que lá no Maranhão, e deve trazer aí mais um título na bagagem. O cara já é conhecido nas ondas de Fortaleza, ou melhor, já tem história surfando pelo mundo. Tricampeão brasileiro de longboard, Marcelo Ferro, o mais conhecido como Bibita, gosta também de se aventurar por outros mares, quer dizer, outros rios. Para ser mais claro, ele é um dos surfistas da Pororoca Maranhense, uma onda formada pelo encontro do rio com o mar. A diferença, ela está talvez um pouco na densidade da água. A água do rio, como não tem sal, ela é um pouco mais pesada. Mas na hora que vem a onda, é a mesma coisa, brother. A energia da onda, naquela hora que ela está em pé, que a gente chama no pocket ali, a pressão é a mesma, não dá para se surfar. Do mesmo jeito, é só uma rimadinha ali, que é um pouco mais pesada. Mas de resto, é alucinante. O Bibita é um dos membros da Associação Brasileira dos Surfistas da Pororoca, um grupo dos amantes das ondas que não tem medo do perigo. Essa organização já existe há pelo menos uns 15 ou 16 anos, oficialmente. Porque a gente já começou desde o comecinho dos anos 2000, que a gente já tinha eventos feitos. A nossa ideia também é desenvolver o turismo na região. Como a gente fez em São Domingos do Capim, que a gente começou a andar lá. Não tinha estrada, hoje já tem uma estrada muito boa que vai até a cidade. Eram 3, 4 mil pessoas. Hoje é uma cidade bem grande, que se desenvolveu também através do conhecimento que se teve do surf na Pororoca. Só para a gente entender melhor, a Pororoca é um fenômeno natural, caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir do encontro das águas do mar com as águas do rio. Existem várias explicações para este fenômeno, mas a principal diz que a sua causa deve ser a mudança das fases da Lua, principalmente nos equinócios, que aumenta a propensão da massa líquida dos oceanos, proporcionando um grande barulho. Ufa! Isso tudo para definir uma das ondas mais radicais do mundo. O Bibita já tem 45 anos de surf e essa já é a 53ª vez que ele vai surfar a Pororoca lá no Maranhão. E existe uma saudação específica para os surfistas dessa modalidade, chamada Awerawara, que é uma saudação indígena, que quer dizer tudo de bom que há no coração. A gente faz saindo do coração, entra no tubo... É isso aí, Awerawara! Tudo de bom. Boa sorte, Bibita! Awerawara, galera! Awerawara! Sucesso aí para o Marcelo Bibita!